Música Olá galera do Dicas para Todos! Antes de começar a gravar esse vídeo, eu quero mandar um grande abraço para um grande amigo meu lá da Espanha, o Manuel. O Manuel a gente ficou um tempo sem se falar e a gente se reencontrou agora e foi muito legal. E eu falando para ele do meu projeto, ele ficou muito feliz assim. Então, Manuel, para você na Espanha, um grande abraço para você. Pessoal, esse vídeo eu fiz ele porque às vezes alguns estudantes de medicina ou até o pessoal antes de entrar na medicina, pensa assim, Rafael, como que eu vou saber toda a medicina para dar um plantão? Como que eu vou saber toda a medicina para poder exercer a profissão? Como que a gente precisa saber tudo? Pessoal, para ser médico, você não precisa saber tudo. De forma alguma. De tudo que você ouviu na faculdade, você vai pôr na sua cabeça 20%, 25%. O meu tio, tem um tio que ele sempre me fala de uma passagem que ele escutou de um professor dele, que fala assim, que você pode ter um conhecimento, é como se fosse um rio, um mar. Daí, você pode ter aquele conhecimento de todo aquele rio, numa profundidade de 15 centímetros. Então, geralmente, esse é um médico geral. Ele tem um conhecimento de todas as áreas, mas um conhecimento mais curto. O especialista, ele tem o conhecimento de uma determinada área desse rio profundo. Então, por exemplo, um metro para baixo. Então, é uma alusão bem legal que fala da diferença do especialista para o médico geral. Gente, o médico geral, ele tem que saber urologia, pediatria, ginecologia, ele tem que saber tudo. Então, é lógico que o conhecimento dele de todas as áreas vai ser menor do que aquele especialista daquela área. Porém, ele tem um conhecimento geral de todas as áreas, enquanto que o especialista tem, principalmente, óbvio, daquela área que ele escolheu, porque ele estuda praticamente só aquilo. Então, para o médico geral, que vai para o postinho, para o PSF, na Unidade Básica de Saúde, que é o Programa Saúde da Família, para o médico que vai dar um plantão, ele não precisa saber tudo, pessoal. Rafael, mas como que funciona isso? Eu tinha um professor que ele falava assim, galera, se vocês pegarem todas as especialidades e pegarem as oito principais doenças dessas especialidades, vocês vão resolver 99% dos problemas que vocês encontram. E eu pensava assim, ah, imagina, né, a gente vai ter cardiologista, aquele tanto de doença, pneu, aquele tanto de doença. E é verdade. Por quê? Porque na faculdade, os professores dão tudo. Dão tudo. Só que na prática, quando você vai para o dia a dia, você não vai usar, você vai usar 10% daquilo lá. Você não vai usar tudo. E é verdade mesmo isso. As pessoas que vão a um postinho, que vão a um pronto atendimento, elas vão ter aquelas doenças mais corriqueiras. É uma asma, é uma picada de cobra, é um DPOC, é uma doença que você vai ver várias vezes aquelas doenças. Aquela doença que quase ninguém tem, é uma doença que ninguém vai saber. É o caso que você vai encaminhar. Olha, eu não tenho noção do que é que essa pessoa aqui tem. Encaminha para fora. Mas se você pegar na ginecologia, infecção de urina, vai ser assim, 70% das mulheres que vão lá é por causa de infecção de urina. Dor, menstruação, período de menstruação. Sangramento que tem a ver com menstruação, por exemplo. A mulher está menstruada, começa a sangrar e não para mais. Então são situações que são previsíveis. Na hora que você fala, não, eu quero ser médico de família, eu quero ser um médico de pronto atendimento. Então você vai sentar e pegar todas as especialidades. Então você vai listar todas as especialidades. E pegar, no mínimo, oito doenças principais. Aquelas que mais acontecem em cada doença dessas. Ah, Rafael, mas vai ter um momento que eu vou ter acesso a uma pessoa que vai ter uma doença diferente daquilo que eu sei, que eu domino. Mas isso vai acontecer com todo mundo, pessoal. É impossível. É impossível uma pessoa saber toda a medicina. Isso não existe. Isso aí é uma utopia. É algo que não existe. Nem de uma especialidade, pessoal, você consegue saber tudo. Ah, Rafael, eu vou ser médico de olho. Eu vou ser oftalmologista. Mesmo sendo oftalmo, você não consegue saber tudo de oftalmo. Você ainda se subespecializa. Ah, eu vou ser médico de catarata, de glaucoma, de retina. E mesmo assim, você não vai saber tudo. Imagina para o médico geral. Para mim, a medicina mais difícil é a medicina geral. Então, só para deixar vocês mais tranquilos, quem quer fazer medicina e acha que não vai ter capacidade para saber tudo, realmente, você não vai saber tudo. Para você que está na faculdade, que eu ficava desesperado na faculdade, eu falei, gente, eu tinha uma aula assim, ah, um tumor que acontece em 0,01% das pessoas. Falei, gente, se aconteceu um tumor desse na minha mão e eu não consegui encaminhar, eu não consegui... Pessoal, não vai acontecer. Você vai pegar coisas básicas. Você tem que saber resolver coisas básicas. Você tem que chegar num pronto atendimento, num PSF, e limpar o que está lá. De 15 pessoas que tem lá, você tem que matar pelo menos 12, 13. Você vai matar brincando. É gripe, resfriado, infecção de garganta, infecção de ouvido. São coisas básicas, coisas simples, que você consegue matar só pegando e estudando as principais doenças das especialidades. E lógico, né, pessoal, não estou falando para vocês que vocês têm que virar as costas para as outras doenças. Não, mas para dominar, para saber de cor e salteado, tem que ser essas principais doenças das especialidades. E as outras você vai ler para saber que existe. Ah, essa febre aqui e essa dor aqui na loja renal pode ser cólica renal, mas podem ser algumas doenças que eu sei onde que está. Então você tem que saber ir lá e pesquisar. Isso daí a faculdade não ensina para a gente, infelizmente. Você aprende sozinho ou às vezes não aprende ou aprende com a vida. Então, saber as principais doenças das especialidades, aquelas que mais acontecem na população. Saber também onde pesquisar. Ah, eu não sei isso, mas eu sei onde eu busco a resposta. Onde pesquisar e saber encaminhar para o especialista correto. Então, assim, não segurar o paciente. Se você não sabe o que é, encaminhe o paciente para o especialista. Pelo menos um bom encaminhamento, todo médico tem que saber. Inclusive o especialista, porque às vezes eu estou lá cuidando do olho de um paciente e o meu paciente está com a pereba no pé lá e eu vou ter que encaminhar ele. Eu não vou deixar ele sair do meu consultório só porque eu sou médico de olho e eu não vou encaminhar ele. Não, a gente tem uma função social também. Então, eu queria gravar esse vídeo mais para acalmar você que está na faculdade, que está achando que tem que saber tudo. Não, você vai ter que saber o básico. Você tem que saber o básico, por isso que a medicina é geral, a medicina básica. As principais doenças das especialidades e pronto. Você vai chegar lá e vai matar as principais doenças que vão acontecer com você. É lógico, né, pessoal? Quando você vai para o pronto-socorro, ali chegam urgências e emergências. Então, por exemplo, uma parada cardíaca você tem que saber manejar. Entubar um paciente você tem que saber entubar. Manejar um paciente que chegou com tiro, com facada. Estabilizar esse paciente, mandar esse paciente para um cirurgião. É uma crise de asma grave. Daí é uma medicina de emergência. Então, existem os manuais de emergência que você vai pegar, estudar. Tem um livrinho de emergências médicas, que é o da Unifesp. Todo ano sai esse livro. É um livro fantástico. Vou deixar aqui embaixo para vocês aí o link para vocês acessarem. Está saindo agora a edição nova. Se você souber o que está naquele livro lá, você já mata 95% do que chega no pronto-socorro. Num grande pronto-socorro. E se for um pronto-socorro de cidade pequena, daí você vai sempre saber o que fazer com o paciente ou encaminhar caso você não consiga manejar a situação. Tá bom? Ninguém precisa saber tudo, pessoal. Seria legal se todos nós soubéssemos tudo, mas é impossível. Nossa mente não consegue. Nem se você ficar 24 horas por dia estudando, você não consegue. A gente aprende e domina aquilo que a gente mais faz no dia a dia. Se você ficar muito tempo sem fazer algum procedimento, alguma consulta, você não vai saber aquilo. Você sabe aquilo que você usa no dia a dia. Tá bom? Um grande abraço a todos. Se cuidem. E tira essa angústia do coração de vocês, dessa ansiedade, esse estresse. Vamos levar a vida mais calma, tá bom? É só fazer do jeito que tem que ser feito, com tranquilidade, que as coisas vão mais longe. Vão mais longe do que a gente pensa, tá bom? Se cuidem.